Bem, mas tá tipo com o Vavazinho É plot envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali hein Se colocando e se joga pra gente Vai falar assim pra ela Vai com o bumbum Venha com o bum bum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum É plotinho E o bumbum É a Flávia verde que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai, com o bumbum Vem, com o bumbum Com o bumbum Que termineu bumbum Autenticamente falando Vai, clubia aí, pum É a Flávia verde que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bom Vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falando Vai pro que é rico É a flota envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bom Vai treme o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Novinha é saliente, se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Que bem O bumbum, tam-tam-tam-tam-tam-tam Atenticamente falando É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela BANCO BUNBUN TUM TUM Dem regardless bumbum TAM 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 Vai mexe o bumbum TAM TAM Demi desse o bumbum TAMトAM Demi desse o bumbum Vai com bumbum Demi com bumbum ByKing Eu tremo o bumbum Dedicается Atenticamente falando Atenticamente falando Mas tá tipo